O governo liberou a consulta para os trabalhadores que desejam saber se tem direito ao benefício do PIS-PASEP e o valor para os que vão receber o abono salarial. Os pagamentos começam a ser feitos em 8 de fevereiro aos profissionais do setor privado e 15 de fevereiro aos servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O abono salarial pode chegar até a um salário mínimo de acordo com os meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir todos os requisitos. Ter recebido pelo menos 30 dias de trabalho em 2020. Ter trabalhado com carteira assinada em 2020. Ter recebido em média até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020. Estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Que o seu empregador tenha atualizado seus dados na relação anual de informações sociais. Empregados domésticos. Trabalhadores rurais empregados por pessoa física. Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física. Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro. O valor do abono salarial passa a variar de R$ 101 a R$ 1.212. De acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2020. R$ 1.212. R$ 1.212. R$ 2.212. R$ 1.212.